Bom pessoal, este é o canal Brasil Notícias, nós estamos chegando aqui trazendo mais informações pra vocês, se liguem aí no canal Hoje é dia 28 de janeiro de 2019, pois é, estamos aí no comecinho do ano, né? Tocando barco, que a coisa tá andando Pessoal, se inscreve no canal, aperta o sininho das notificações, dá aquele joinha bacana Aperta o like aí, gente, né? Pra dar aquele joinha bacana pra gente, que a gente precisa muito do apoio de vocês Compartilhem os vídeos, quero agradecer esse final de semana aí, o pessoal que compartilhou bastante os nossos vídeos Que ajudaram bastante aí, muito obrigado, porque vocês são os melhores Galera, vamos voltar para o assunto de Jean Wyllys, né? Todo mundo sabe que ele resolveu dar um xiliquezinho básico a esse final, essa semana, né? Dar uma de vítima Ai meu Deus, querem me matar? Ui, mais ou menos por aí, né? E aí, gente, a mídia internacional, mais voltada ali na França Resolveu pegar esse xilique dele e transformar num show midiático E eu achei interessante a matéria deles, porque é assim, cara Você olha pra realidade e você olha pro conteúdo da matéria Você procura entender de que Jean Wyllys eles estão falando Porque você... Jean Wyllys criticou o Brasil porque não tava tendo apoio investigativo Bom, já trouxe a matéria pra vocês aqui Em que a Polícia Federal não só investigou, como já prendeu Né? Pessoas relacionadas à ameaça dele Inclusive, o que eu acho engraçado é que essas ameaças lá na Polícia Federal Constam, as investigações constam de 2013 Pra vocês verem como é que é engraçado o negócio É de 2013, ele fala que não teve, não, não teve Mas houve sim, gente Houve sim, apoio da Polícia Federal O problema é que o camarada é muito xiliquento Bom, vamos à matéria que eu sei que vocês estão interessados em saber o que tá escrito aqui Imprensa Internacional repercute decisão de Jean Wyllys Exilado político do governo Bolsonaro Primeira parte que eles estão querendo transformar o Jean Wyllys Em exilado político a qualquer custo E a gente sabe como funciona o exílio político O exílio político não é assim O cara fosse uma ameaçada de morte Polícia, aí eu vou embora Não, é bem diferente isso daí Se ele soubesse o que é ser exilado político Acho que ele não sabe Mas vamos à matéria A imprensa francesa desta sexta-feira, 25 Repercute a decisão do deputado eleito do pessoal Jean Wyllys Que anunciou ontem ter desistido de assumir seu terceiro mandato E que vai deixar o Brasil Diante do número crescente de ameaças Que diz receber desde a eleição de Jair Bolsonaro PSL Engraçado, né? Roda, roda, roda Mas tem que culpar o Bolsonaro Gente, pra ser sincero a vocês Eu não tô vendo esse aumento de criminalidade, não Depois que Bolsonaro A não ser aquele fato lá no Ceará, né? Mas pra mim ali tem dedo político Fale quem quiser Continua Ameaçado de morte O único deputado brasileiro abertamente gay Deixa a política e se exila Quer dizer Ele é quem está se exilando Ele não tá sendo exilado É bom entender aqui, né? Ele é quem está se exilando Bom Vamos à matéria Cadê, cadê, cadê? Ah tá E É manchete no É manchete no jornal Liberation O diário explica que a decisão de Willas Foi anunciada em entrevista Ao jornal Folha de São Paulo O ponente do presidente Jair Bolsonaro Em quem cuspiu no dia da destituição de Dilma Rousseff Em 2016 Após ouvir dele declarações homofóbicas Willis vivia sob escoltas policial Depois do assassinato em março De sua colega Marielle Franco Ela também é ativista negra Presta atenção nessa parte Ela também é ativista negra e bissexual Publica Liberation Você vê como é que eles são, né? Eles é quem generalizam Tudo deles Não, porque a pessoa é homossexual Porque é bissexual É como se a Marielle tivesse sido morta Ou o Jean Ele estivesse sendo ameaçado Por causa da opção sexual, gente Não, é incrível isso, cara Eu olho assim Não, não dá pra você pensar Que o cara tá sendo ameaçado Por causa das idiotices Das babaquices que ele disse Que ele defendeu lá no Congresso Não dá pra você dizer que o cara Tá sendo ameaçado Porque o cara praticamente Desrespeitou Eu uso outra palavra Mas eu vou usar essa que é mais classuda Desrespeitou a crença religiosa Das pessoas Não Na verdade Ninguém tem raiva dele Por causa disso O que dá pra gente entender aqui É que o povo tem raiva dele Porque ele é homossexual Mataram a Marielle Porque ela era homossexual Bissexual Enfim É engraçado, gente Como eles levam Sempre pra esse lado É eles que criam esse gênero E ainda bota a culpa Em quem? No Bolsonaro Porque não Depois que o Bolsonaro ganhou O aumento frequente Aumentou a morte de homossexual Ô gente Pelo amor de Deus As televisões francesas Também destacam A decisão de Willas Em matéria Em seu site A BFMTV Reproduz o texto Do anúncio Do deputado eleito Em sua conta No Twitter No qual Willas Escreve que Preservar a vida Ameaçada É uma estratégia Da luta por dias melhores Isso pra mim Parece mais covardia Ou Uma manobra política Eu digo já pra vocês Essa questão Porque gente Eu tô achando que na verdade Esse negócio do Willas Abandonado Tem essa questão aí De ser Covardia dele mesmo Frescurite Ou pra mim gente Isso aí é pra colocar O carinha no lugar dele Acho que ele não queria mais Ser candidato A fascinação Fala o seguinte Eu já tô aposentado Dois anos dos mandatos Já tô aposentado Vamos fazer o seguinte Eu vou ser O pessoal do pessoal Chega Fala o seguinte Disputa a eleição aí Porque o David Miranda Não vai ter O Como é que chama O Willis Não vai ter como ganhar Ele não consegue votar sozinho Então você vai Ganha E aí depois você abre mão E aí o cara entra como seu suplente Você Fica com a sua aposentadoria De 30 e poucos mil E a gente continua Com mais um Deputado na casa Sem você A gente não chega lá É mais ou menos isso Para e pensa Se não é gente É muito engraçado Aí depois criou Essa estratégia Esse fuzuê Tudo aí Que tá sendo ameaçado Vamos continuar Cadê? Bom A questão aqui Acirramento da violência A emissora ressalta Que não foi a eleição De Bolsonaro em si Que levou o deputado eleito A renunciar A seu terceiro mandato consecutivo Mas Presta atenção Mas O acirramento Das violências Desde a campanha eleitoral Com a multiplicação Olha só gente Com a multiplicação Das agressões E assassinatos De membros Da comunidade LGBT Eu queria saber Da onde é Que eles tiram Esses cálculos aí Viu? Eu queria saber Outra rede de TV A LCI Lembra que Depois da vitória De Bolsonaro A comissão interamericana De Direitos humanos Pediu que o Brasil Tomasse as medidas Necessárias Para proteger os direitos A vida e a integridade De Willis E sua família A matéria sublinha Que ele será substituído Por seu Suplente No pessoal David Miranda Que também é homossexual E era amigo Olha ligando o cara de novo Tem que Tem que entrar gente Nesse negócio do homossexual E que era amigo Cadê? Que era amigo De Marielle Franco Pronto Já a rádio francesa RTL Destaca em seu site Que Willis De 44 anos Ainda não oficializou Sua decisão Mas Segundo seu assistente O parlamentar Já deixou o Brasil Com a intenção De morar Provisoriamente Fora do país Sem revelar Seu destino Bom gente Com 35 30 mil reais No bolso Todos os meses Seu mandato Deveria começar No dia 1º De fevereiro Conclui A matéria Da rádio RTL Bom Tá aqui a matéria Gente Na verdade Vocês vêem Como nessa matéria Aqui Tem um Como As declarações Essa matéria não Essa aqui Tá só reproduzindo Na verdade As matérias Lá da França Mas vocês vêem Como a imprensa Da França Ou esses meios De comunicação Que a gente Acabou citando Eles manipulam A Os fatos Você vê que eles falam Em aumento de violência Contra homossexuais Cara Depois que Bolsonaro ganhou Gente Volta aquela Mesma Gritaria Aquele mesmo Berreiro do PT Da esquerda Que diziam Que Bolsonaro Ia matar homossexuais Que Bolsonaro Botar pra correr Isso aqui Nada mais é Gente Eu aposto com vocês Daqui um dia Daqui uns dias Lembra quando o Bolsonaro Falou na Paulista Lá Que Se referindo aos Criminosos Ele não se referiu Aos adversários políticos E sim aos Criminosos Que ainda estavam Na política Os corruptos Quando ele disse Que Os caras Ou fugiriam Ou seriam presos E aí depois Porque o Bolsonaro Quer exilar Os opositores E blá 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 Não O Bolsonaro não falou Em opositores O Bolsonaro falou Em criminosos Que é diferente Corruptos Lavadores de dinheiro Desviadores de verba Assaltantes dos fundos De pensão Lava jato Petrobras Enfim O Bolsonaro se referiu A essa galera E aí agora Prestem atenção Que De um lado Tá o preso político Gente Lulinha Agora a esquerda Arrumou um exilado Político Pra complementar O discurso deles Porque eles disseram Que Bolsonaro Diz que ia exilar uns E Aí tá aí Agora o Willis Sendo o exilado Político Mas aí gente Tem várias versões Pra essa situação Do Willis A gente já trouxe Algumas aqui Uns estão dizendo Que ele tá saindo fora Porque tem ligação Com o Adélio Bispo O que eu acho engraçado Porque você vê Eles falam Peraí Vamos fazer uma comparação Aqui gente Peraí O Willis Em nenhum momento Até agora A gente teve Nenhuma ação Efetiva Contra a vida dele Olha só Que interessante Essa análise Já Bolsonaro Ele tomou O cara tomou Uma facada Mano O cara tomou Uma facada Por um ex-membro Do PSOL Pare e analise Isso comigo E Bolsonaro Não pediu asilo Bolsonaro Não desistiu Da candidatura Bolsonaro Não passou O bastão dele Pra o outro Como o Willis Fez Analisa gente Direitinho Esse fato Se alguém aqui Se alguém aqui Tinha o direito De pedir Sei lá Dizer que estava sendo ameaçado Ameaçado não Que no caso do Bolsonaro Houve a tentativa Prática Física De tirar a vida dele E não Foi tirada E Bolsonaro Antes de assumir Na posse Houve de fato Vocês lembram Eu trouxe a matéria aqui Ameaças Contra a vida dele Inclusive Um grupo aí Denominado Sei lá O Raio que o Parta Que eu não lembro agora Colocou uma bomba Lá Na 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 Igreja Lá No Distrito Federal Depois teve uma ligação Que Identificou uma mala Lá em Brasília Só que estava cheia de roupa Mas de qualquer maneira Foi um tipo de ameaça Dizendo que tinha uma bomba Lá numa mala E o pessoal foi lá E descobriram Acharam a mala Lá no lugar onde foi indicado Enfim Quer dizer Se a gente fosse parar Para analisar A ameaça aqui Não é o Willas Nem o Willas não É o Bolsonaro Por que que Esse pessoal aqui Dos direitos humanos Aqui Que Depois das eleições De Bolsonaro Pediram proteção Para ele Para o rapazinho Por que eles não pediram A proteção Para o Bolsonaro também Gente Analisa Para vocês verem Como é dois pesos E duas medidas O Willas não tem A única ameaça Que ele tem Eu já falei para vocês É cusparada Que o povo cospe nele Por causa da atitude Dele com o Bolsonaro É o povo dando o dedo Para ele no meio da rua Porque Não gosta dele É os próprios LGBTs Xingando ele Dizendo que ele não representa Né Enfim Apesar dele dizer Que defende esse povo O A classe LGBT Né E eles mesmo Não querem Mas se você Para para analisar Você vai ver Que se For para a gente Pesar mesmo O Willas Está fazendo Tempestade No copo d'água Porque Bolsonaro Sim O cara Foi vítima De um atentado O cara Quase morreu Mas nem por isso Ele abriu mão Da campanha Mesmo lá Ele Está aí Aí foi um herói O David Fala que O Willas Foi um herói Mas na verdade Se você analisar Herói Foi Bolsonaro Que mesmo Preso a uma cama Por causa da facada Sem poder se levantar Dali Entre a vida E a morte Levou milhões De pessoas Para as ruas Olha que bacana Isso Ele não ficou lá Se vitimizando Ai tentaram me matar Me matar E querem me matar Não Bolsonaro Mesmo esfaqueado Lá Empunhou a bandeira Brasileira E disse Toca o barco Toca o barco Aí você pega Um cara desse Cheio de xilique Ninhinhinh Ex-BBB Big Porco Não é uma besteira Bozinha não Enfim Né E Por causa de xiliquezinho Aí disse Que está sendo ameaçado Aí você vê A imprensa internacional Distorcendo os fatos Cadê que a imprensa internacional Critica A ação da PF Por descobrir Quem está pagando O Adélio Bispo Você não vê Ninguém falando disso Cadê que você Procura Cadê que você vê As mídias A mídia falando Quem foi que passou a faca Porque lá na aula Você vê na filmagem Claramente que Alguém dá a faca Para o Adélio Bispo A faca não estava com ele A faca chega até ele Então são coisas Que você É dois pés Duas medidas Eles trabalham com a fantasia Do Jean Wyllys Mas ignoram a realidade Dos fatos com Bolsonaro Ou seja Realidade em cima de fantasia Distorção em cima da realidade Bolsonaro sim Era Se fosse para levar para esse lado Era para ele ser o foco Dessa questão de violência Porque não foi o Willys Que tomou uma facada Não foi o Willys Que recebeu ameaça Na posse Não Foi Bolsonaro Mas Bolsonaro abriu mão? Não Bolsonaro desistir Eu vou ser exilado? Não Pelo contrário Bolsonaro foi Está aí Trabalhando Ajudando o Brasil Então para mim Gente Esse chororô dele Essas mídiazinhas É tudo farofa Da mesma panela Farinha do mesmo saco Querendo engabelar O brasileiro Querendo distorcer Os fatos Querendo manipular As pessoas Mas Não está funcionando Não Porque o brasileiro Deixou de ser bobo Depois que inventaram Youtube Internet Informação na rede Os fatos Acontecem Em tempo real É o fato acontecendo E o cara lá Já gravando Filmando E colocando no ar Não dá mais tempo Da mídia Distorcer Elas tentam distorcer Mas os fatos Estão aí explodindo A torteza dele Contrariando Tudo aquilo Que eles falam Então vamos se ligar Está aí a matéria Gente Esse é o canal Brasil Notícias A gente volta A qualquer momento Com mais informações Belezinha? Vamos ver se está funcionando Aqui o controle Agora Deixa eu ver Não foi Esse negócio Está com um problema Aqui